Então rapaziada, a situação é o seguinte, no vídeo de hoje iremos ver os próximos lançamentos de skin no Mobile Legends contando com surveys, algumas atualizações de wallpapers que está tendo no caso da Lolita que é uma personagem em revamp, um foco no Mobile Legends atualmente e também temos uma mudança na sua skin básica, eu ia dizer primeira skin, mas é a skin básica da personagem e também temos várias atualizações e contando com um novo squad que não tem o nome certo ainda pelo que eu percebi mas é como se fosse um jogo de xadrez, eu vou mostrar pra você porque são personagens que vão receber essa skin, que são personagens extremamente esquecidos pelo game, pela comunidade em si então rapaziada, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ficar atualizado em relação às próximas skins que irá lançar no jogo atualizações, novidades, se inscreve no canal se você for novo aqui, está chegando agora, se inscreve, deixa o likezão aí também no vídeo e pra você que é um inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo vamos lá rapaziada que a gente tem muita coisa pra ver, como eu já estava falando pra vocês, então já posso continuar explicando a primeira coisa é o revamp da heroína Lolita que teve a sua animação no servidor avançado não conseguiu aparecer pra mim, mas é porque realmente não está baixando direito o meu jogo mas ele não tem essa movimentaçãozinha ainda e agora você vê a atual, que a gente tem no servidor original ainda e também agora o seu revamp da sua primeira skin não, essa não é a skin básica da personagem ou é rapaziada, eu não tenho certeza mas eu nem verifiquei pra falar a verdade, tá, então me desculpe isso aí mas eu não lembro se essa skin básica da personagem ou é outra coisa, tá, mas não faz diferença, tá Nolan normal skin essa aqui do Nolan rapaziada é uma das poucas skins que eu não gosto não gostei, não gostei vários personagens em si, quando tem a sua skin básica, né, que é a do lançamento vem com estilinho, cores diferentes tudo mais, mas o personagem parece que só fizeram trocar realmente só trocaram a cor botaram ali uma paleta de cor diferente do personagem e pronto, tá, eu não gostei muito e portanto você prestar atenção nessa aqui que é a fase de tokens 1 e 2 dia 9 de setembro dia 12 de setembro 23 de setembro até dia 26 é basicamente onde você vai poder pegar suas skins participar do evento com a melhor qualidade possível e temos aqui a borda de avatar do evento que inclusive está bem bonitinha só pelo que eu vi ali, não tem efeito, tá possível a próxima skin New Best que é basicamente aquele evento, tá que é New Feras, tá, aqui no Brasil não é New Best, que é Novas Bestas aqui no Brasil é Novas Feras e aqui tem a parte 2 essa aqui, rapaziada, essas surveys dessa aqui da Nana, que vai ser a próxima são personagens em si que já tem, ó há tempo quando saiu a survey em si do Fred e da Lilia poucas semanas depois saiu essa aqui já falando que seria a parte 2, tá então teve votação e tudo mais e pelo visto essa aqui ganhou se você prestar atenção a coloração é diferente é um pouco mais esverdeada não é na mesma pegada então não espero que vá ter exemplo como se fosse o Exorcist que vai ter as 4 skins junto acho que não, tá e temos aqui também a Benedetta com sua skin da Ducati, tá, rapaziada isso aqui está dividindo muito a opinião na comunidade em si porque muitos estão dizendo que é bom muitos estão dizendo que não tem nada a ver com o game, uma moto em vez disso deveriam lançar personagens já com moto para que futuramente trouxesse skins e parceria e tudo mais de certa forma tem razão, né mas vamos esperar para ver como é que vai ficar a skin o jeito é esperar mas pelo visto está muito próximo, tá se já está mostrando aqui é provavelmente que o lançamento tipo o lançamento de vazamento para a gente ver como é que fica a jogabilidade e tudo mais vai ser em setembro provavelmente se já está aqui nessa fasezinha aqui não falta muito não, tá eu acho que a da Iritel vai ficar melhor do que a da Benedetta não sei porquê mas acho que vai ficar mais bacana vai dar para encaixar mais já que a personagem praticamente é montada no Tigre a partida inteira então não tem erro, tá ligado já a Benedetta vai ter que ser momentos específicos para utilizar, tá e temos aqui as skins M5 do Yuzong, tá a básica e a Prime M5 que está mostrando aqui que vai ser dia vai ser dia não vai ser de dezembro de 2023 ou janeiro de 2024 nossa, eu errei aqui foi tudo como se eu estivesse vendo um número, tá ligado mas também já está em desenvolvimento mas as datas vai ficar para isso aí está longe para caramba ainda de certa forma então a gente pode esperar bastante tempo aí para estar vendo essas skins, tá e temos aqui o Recal o efeito eliminação e tudo mais retorno tudo conjunto em si, né esse aqui do meio provavelmente é o Recal parece bacana, né rapaziada parece bacana engraçado que todos eles o mundial em si todos eles tem Recal que é extremamente bonito né que são raro você acha que só tem uma oportunidade uma vez por ano de conseguir uma vez na vida acabou é aquela ali e acabou a oportunidade de pegar aquela skin inclusive também pegar o seu Recal e tudo mais, tá temos aqui também o Minotauro isso aqui rapaziada é sujeito a mudanças tá isso aqui ó M5 especial skin que já teve no Mobile Legends vários personagens como no caso a do Aulus foi a da Beatrix na época que teve a Beatrix teve a do Aulus que foi skin especial a mesma coisa agora tá entre a Kimi e o Minotauro para saber qual vai ser a skin M5 especial que é basicamente a skin que participa do evento tá é aquela que a gente consegue de forma gratuita é se eu não me engano é mais ou menos isso aí é a forma mais simples a skin mais simples do evento em si é essa aí tá já para você pegar a outra tem uma para gastar um pouquinho isso aqui aquilo outro é tudo um negócio né temos aqui também lá e lá as suas próximas skins membro estrela ou algo a mais pelo que eu entendi um nível um pouco a mais do que membro estrela pode ser membro estrela sabe por quê? porque basicamente vários personagens já tiveram membro estrela voltando né que foi do Clint teve atualização vários personagens em si então meio que não seria esquisito se a Mutom trouxesse um membro estrela novamente para a Layla a personagem vai ser renovada então já para comemorar seria um skin da hora também né Kadita próxima skin isso aqui que mais me chamou a atenção rapaziada é que a Kadita depois do lançamento da sua skin game IPL e também do lançamento da próxima skin que está em desenvolvimento a Mutom parece estar focando bem né rapaziada olha ali ó skinzinha épica que foi aquela de votação e tudo mais eu lembro dessa skin no meio das votações naquela outra que você viu agora tem a nova skin do squad olha lá rapaziada olha que skin linda olha queen no caso squad queen né rapaziada rainha eu não sei se vai ser dos personagens mas eu acho que não sabe por que porque tem muitos outros personagens que saiu como server tá exclusiva para cada personagem Faramis free skin mítico tier né que é basicamente quando você chega no tier no mítico você vai conseguir essa skinzinha aqui de acordo com as partidas e tudo mais eu não achei que a Mutom fosse realmente deixar votar nessa skin porque ela é um pouco demoníaca e tudo mais isso envolve o game né temos aqui também Faramis o seu projeto de bishop que deveria se bishop quer dizer bispo né se eu não me engano eu não tenho certeza mas acho que é bispo tá cavalo isso aqui é da Iritel tá vendo é o que eu tava falando pra vocês é basicamente personagem de tabuleiro e eu achei bacana é um estilo um pouco mais futurista um pouco mais tranquilo mas também que envolve a cultura de jogos né achei bacana também e temos aqui o Fred o rei então Queen que é a casa o rei que é o Fred também temos o Faramis que é a torre pelo que eu entendi e o cavalo que é Iritel tá mas basicamente o vídeo foi esse rapaziada espero que você tenha gostado se você gostou e eu pedi no começo do vídeo likezão e se inscreve no canal tá por aí se você não se inscreveu chegou ao final do vídeo não deixa o like também deixa o like se inscreve tá e pra você que é um inscrito e assistir o vídeo até aqui muito obrigado pela sua presença tá nos vemos no próximo vídeo espero e falou tchau